Quanto amor, eu sinto por você, foi isso que eu louco, como um mar, que não pode secar, Assim é o meu amor, amor que não tem fim, que Deus reservou pra mim, que cada dia cresce mais, a necessidade está em Deus. Quanto amor, eu sinto por você, foi Deus quem colocou, como um mar, que não pode secar, Assim é o meu amor, amor que não tem fim, que Deus reservou pra mim, que cada dia cresce mais, A necessidade está em Deus, amor que não tem fim, que cada dia cresce mais, Amor que não tem fim, que cada dia cresce mais, Quanto amor, eu sinto por você, foi isso que eu louco, como um mar, que não pode secar, Assim é o meu amor, amor que não tem fim, que Deus reservou pra mim, que cada dia cresce mais, A necessidade está em fim, que cada dia cresce mais, a necessidade está em Deus. Minha fonte é o meu amor, minha fonte é o Senhor, minha fonte é o Senhor, minha fonte é o Senhor.